E aí, como é que vocês estão? Oi, Isabel. Oi, Bel. Finalmente! Jorge e sua paixão. Isabel, vamos procurar um lugarzinho só pra nós dois? Não, não, aqui tá ótimo. Lugarzinho estratégico, ó. Ó, podem namorar, podem se beijar, porque eu não vejo, não ouço. Eu não falo nada, tá? Você não segura essa sua língua, hein? Você tanto fez que conseguiu, né, paixão? Ô, Jorge. Deixa eu falar. Eu vou ser a maior e a melhor ex-cunhada do mundo. Porque a Luciana, ó, 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 há muito tempo tá em outra. E, ó, eu posso garantir que a tetraplegia... É assim que fala, doutor. Eu garanto que a tetraplegia não impediu ela de fazer nada, viu? E agora já... Agora... Agora... Agora somos duas da família apaixonadas por um médico. Eu com o meu ginecologista obstetra e a Lu com um neurocirurgião exclusivo. Isabel, eu tô indo embora. Eu acho que é melhor você vir comigo. Você já bebeu demais por hoje. Isabel, você me desculpa a delicadeza, mas eu vou pedir pra você se retirar e arranjar uma mesa pra você. Você não tem vergonha na cara, não? Tenho sim, paixão. Por isso eu não teria coragem de dar em cima do namorado da minha melhor amiga. Por isso eu não tenho coragem de dar em cima do namorado da minha melhor amiga. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Muito sensíveis vocês dois, sabia? É. O que eu tô dizendo não é novidade nenhuma. É paixão e Jorge, Luciano e Miguel. E são gêmeos ainda. Podiam casar no mesmo dia. Louca. Você vai cuidar dessa sua bebida inteira no inferno. O que é isso? Para, paixão. É isso, pelo amor de Deus. Paixão. É muito... Paixão. Paixão. Não? É muito bem para a minha unidade. Só por lá, meu cachorro. Paixão, vai. Co-tê é a luta! Pega o pé. E aí, paixão! 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 E o cara é de coro? E aí, paixão! E aí, paixão? E aí, paixão? E aí, paixão! E aí, paixão! E aí, paixão! Para, paixão! Para, Isabel! Para! E aí! Olha, eu posso te garantir que eu nunca bebi, tá? Eu não sou de beber. Então você não precisa fugir de mim. Foi um vacilo, não vai mais acontecer. Eu não tenho razão pra fugir de você. E eu sei que essas coisas acontecem. Tá bom, não dessa forma. Olha, eu te levo pra casa. Amanhã vai ficar tudo bem de novo. As pessoas não deviam se ofender com a verdade. Você não acha? Só que é mentira. Não, Isabel, é complicado. Tem gente que prefere não saber a verdade. Prefere viver enganado. Tudo bem, vai. Leva pra casa, mas eu tô começando a ficar enjoado. Acho que foi a uva. Só falta agora vomitar na tua frente. E aí eu vou querer desaparecer, de vergonha. Ou então vou pra praia me jogar na água e você me afoga de uma vez. Se você não se lembra, eu sou médico. Essas coisas não me impressionam. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.